Todo projeto precisa começar de algum lugar, e hoje começa o meu, a jornada do HomeLab. A ideia é montar um ambiente completo, do zero, para testar, estudar e automatizar tudo o que eu quiser, como se fosse um data center pessoal, só que dentro de casa. Todo mundo fala de HomeLab, mas pouca gente entende o poder de ter a sua própria infraestrutura. Não é sobre montar servidores, é sobre ter o controle total sobre o que roda, aprender tecnologias reais e poder testar tudo o que quiser, sem depender da nuvem. A ideia dessa série é que você possa acompanhar todo o processo de criação de perto, questionar, sugerir peças para a infraestrutura e até se inspirar a montar o seu próprio ambiente. E pode ficar tranquilo porque ao longo dessa série eu vou deixar cards e links para outros vídeos, caso você queira se aprofundar em cada um dos temas que eu vou comentando por aqui. E mais, para quem trabalha com tecnologia, um projeto como esse pode ser um grande diferencial, um portfólio vivo que você pode mostrar em uma entrevista de emprego, e eu garanto, isso chama a atenção. E então começa agora a jornada do HomeLab. Nesse primeiro episódio, a gente vai mostrar a base de tudo. O hardware que vai sustentar o HomeLab, o virtualizador que vai gerenciar as máquinas, e o DNS, que é o primeiro serviço essencial em qualquer rede bem estruturada. Mas antes de falar de hardware, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. O que exatamente é um HomeLab? De forma simples, é um ambiente que você cria para experimentar, aprender e simular cenários reais, iguais aos que existem em empresas, mas dentro da sua casa. Pode começar com algo simples, como um único mini PC rodando algumas VMs, e evoluir para uma estrutura completa com servidores, armazenamento, rede dedicada, backups e automação. É o tipo de projeto que nunca termina, porque cada nova ideia vira uma nova camada para você explorar. E o mais legal é que ele cresce junto com o seu conhecimento. Você começa aprendendo sobre virtualização, depois entra em containers, storage, DNS, balanceamento, alta disponibilidade, e quando percebe, tem uma infraestrutura que parece saída de um data center. E é exatamente isso que eu quero construir por aqui, passo a passo. E normalmente, a base de um HomeLab pode ser feita de duas maneiras. Bare Metal, onde você roda tudo diretamente no hardware físico. Cada máquina é um nó da sua infraestrutura, responsável por uma função específica. Ou de forma virtualizada, onde você divide um único hardware em vários ambientes menores, criando servidores virtuais, independentes que podem trabalhar em paralelo, cada um com seu próprio sistema operacional e um propósito. E essas duas abordagens têm as suas vantagens, mas para quem quer flexibilidade e facilidade de gerenciamento, a virtualização costuma ser o melhor ponto de partida. E é por onde eu vou começar. A base do meu HomeLab vem com a virtualização. E para isso, eu preciso de um hardware que seja eficiente, e ao mesmo tempo poderoso o bastante para rodar as máquinas virtuais e até mesmo containers. Procurar o computador base para o meu HomeLab foi particularmente simples, uma vez que eu já tenho diversos hardware disponíveis por aqui. Muitos dos que eu já fiz vídeos sobre e alguns que vocês ainda vão ver aqui no canal. O local físico onde o meu HomeLab vai ficar é o Mittercash, que é aqui na Holanda onde recebemos medidores de energia, gás e água. Pense que isso é como se fosse um armário elétrico no Brasil, onde temos os disjuntores da casa. A medida que eu tenho disponível é de 40x24x24 cm, sendo isso largura, profundidade e altura. Porém, caso eu utilize apenas parte da largura, eu consigo chegar a 30x24x50 cm, e você vai entender logo mais o porquê isso é importante para mim. Dito isso, eu cheguei em alguns pré-requisitos para o que eu gostaria para o meu HomeLab. Ele deve ser eficiente energeticamente, eu não quero me preocupar em ficar desligando ou ligando dispositivos à medida do que for necessário. O FormFactor que eu escolhi é o Mini, baseado no menor tamanho possível de dispositivos para atender uma determinada demanda. Multi-arquitetura, porque eu quero ter dispositivos x86, ARM e até mesmo RISC-V, de fácil acesso para qualquer teste. Eu quero também que ele seja portátil, uma vez que quando eu preciso fazer alguma manutenção em meu metercast, eu preciso desconectar todos os dispositivos e carregar para outro lugar. E se possível, ter mais de um ambiente, um para rodar os meus testes e gerar conteúdos para os vídeos, e um para rodar os meus workloads para casa, como Home Assistant, Media Server, Backup Server, sem correr risco de bagunçar e criar alguma confusão por aqui. Digamos que isso seria o equivalente a ter um ambiente de teste e um de produção, sendo o teste o que eu irei utilizar para o meu canal, estudo, e produção o que eu irei utilizar para os serviços daqui de casa. Isso pode inclusive ser um problema, já que eu praticamente precisarei ter tudo em dobro, mas isso é um problema para o Caio do futuro. Se der errado, vocês vão saber disso logo mais. Definido esses pré-requisitos, eu tenho algumas máquinas para se tornar a base do meu Home Lab. O B-Link EQI 13 Pro, que é um Core i7-13620H com 32GB de RAM. O LC-MD Microserver, que é um Core i5-13500H com 16GB de RAM e bastante espaço para expansão. O Dell 380 Mini, que é um Core i5-10500T com 64GB de RAM, que é o meu atual servidor principal de Proxmox. Um HP 800 G3 Mini, que é um Core i7-7500 com 32GB de RAM. Um Lenovo M720Q Mini, que é um Core i5-9400T com 16GB de RAM, porém tem um recurso muito interessante e poderoso para o Home Labs, que é o único mini PC que eu tenho com um slot PCI Express. E um mini PC com Ryzen 7-7840HS, que vocês ainda vão ver aqui no canal. Isso aqui já foi o bastante para alugar um triplex na minha cabeça, já que cada mini PC tem os seus pontos positivos e negativos. A escolha mais correta parece ser o processador mais moderno, uma vez que é mais poderoso. Seguindo essa linha, a escolha lógica seria o Beelink AQI 13 Pro, só que esse computador eu deixei para minha esposa e eu não queria pegar ele de volta. Em seguida, o LC-MD é promissor, mas limitado apenas a um slot de memória RAM. Aí temos o Dell 3080 e o Mini PC com Ryzen, seguidos pelo Lenovo M720Q e então o HP 800 G3. Eu posso dizer que não existe uma escolha errada, você poderia escolher qualquer um desses e estar muito bem servido. A minha indicação para começar com o HomeLab sem ter muita dor de cabeça é um mini PC Intel com processador de sétima geração ou superior. Isso é o bastante para rodar 90% do que você pode precisar. E eu decidi ir com o LC-MD sendo meu servidor de produção, já que ele tem muita possibilidade de expansão. Tem 5 slots NVMe e 2 slots SATA que podem ser muito úteis para diversos cenários, bem como uma interface de 2.5 GB. Com relação ao ambiente de teste, eu ainda estou em dúvida entre o Dell 3080 e o Lenovo M720Q, mas isso a gente vai conversar em um vídeo futuro. Decidido isso, o LC-MD vai substituir o meu Proxmox principal e pensando bem, eu acho que isso pode ter sido a melhor escolha no meu caso. Um certo problema é que ele vem com um sistema proprietário, que roda uma versão do Debian com diversos softwares focados para facilitar a utilização por pessoas não técnicas. Como esse não é o meu objetivo, eu decidi remover o sistema da LC-MD e utilizar o Proxmox nessa máquina. Para melhorar a capacidade dessa máquina, eu troquei o Paint de memória de 16 GB por um de 48 GB e eu até poderia pegar um de 64 GB, mas eu vou deixar esse upgrade para o futuro. Eu adicionei também alguns SSDs. Um NVMe Crucial de 500 GB para o sistema operacional, dois NVMe de 2 TB, um da Samsung e um da Crucial, dois NVMe de 1 TB da Lexar e dois SSD SATA de 1 TB da Crucial. Tem bastante disco aqui, e foi esse o motivo pelo qual eu decidi escolher essa máquina como base para o meu sistema principal. Feito isso, eu instalei o Proxmox e configurei duas pools de armazenamento ZFS. Eu escolhi criar uma pool com os dois discos NVMe de 2 TB em Mirror, que eu chamei de ZFS VM Store, onde eu vou armazenar as VMs. Uma pool com dois NVMe de 1 TB em Mirror, que eu chamei de ZFS Bulk para rodar os containers LXC, e uma pool com dois SSDs de 1 TB em modo single disk, que eu chamei de ZFS Backup. E foi aí que eu esbarrei no primeiro problema. Ao tentar criar a pool ZFS em modo single disk via UI, o Proxmox não aceitou, mostrando uma mensagem de erro que só era possível fazer o modo single disk com um disco único, o que faz e não faz sentido. Mas com um pouco de linha de comando, a gente consegue resolver esse problema. Abrindo um terminal shell no servidor Proxmox, eu posso criar a pool diretamente por aqui através do comando zpool create-f, o nome da pool, no meu caso ZFS Backup, e os discos barra dev sda e barra dev sdb. E agora eu posso verificar a criação através do comando zpool status zfs backup, e a pool foi criada e os discos estão online. O que eu achei estranho foi que inclusive na UI do Proxmox foi identificada essa pool como single disk. Mas atenção a um detalhe ao se usar os EFS Stripe. Se um disco falhar, você perde toda a pool. O Stripe distribui os dados entre todos os discos para ganhar velocidade, mas sem redundância. Ainda assim faz sentido em alguns casos como vários NVMEs, porque o desempenho aumenta muito. E é o ideal para tarefas temporárias, VM de teste ou cache de builds. Só não esqueça que se quiser algo com segurança, precisa ter um backup em outro lugar. No meu caso, como esses EFS pool eu quero maximizar o armazenamento, então tá tudo certo. O próximo passo foi ir na página do Community Scripts e executar o script do PVE Post Install, onde eu removi os repositórios do PVE e Ceph Enterprise, desabilitei o Subscription Neg, deixei habilitado o HA, caso precise no futuro, e atualizei o Proxmox. Também aproveitei para executar o Community Scripts para instalar o AdGuard Home, que vai ser o meu servidor de DNS, e como ele é uma aplicação bem simples, eu escolhi executá-lo em containers LXC. Bastou rodar o comando no meu servidor Proxmox e seguir com a instalação, escolhendo o local de armazenamento, que eu selecionei os EFS bulk. Após a instalação concluir, eu selecionei o AdGuard, fui em Network e configurei o IP fixo para a interface de rede, o que é muito importante já que ele vai ser o meu servidor DNS. Depois disso, bastou reiniciar o AdGuard e acessá-lo pela interface web na porta 3000, alterar para Dark Mode como sempre e seguir com a instalação. Depois disso, eu voltei no Proxmox e editei as configurações de DNS, adicionando o AdGuard como meu DNS secundário. O meu DNS primário é a minha instância do AdGuard que está sendo executado em um Raspberry Pi 0 ou 2W, e como eu só tenho um servidor DNS, é bom que tenha um secundário caso haja algum problema. O problema que eu vou precisar resolver é a replicação do DNS no AdGuard, mas isso é bem simples na real. Existe um projeto chamado ArdGuard Home Sync que pode ser executado em containers, o que faz o sync de uma instância para outra e é um projeto muito bacana. Por ora, eu vou rodar isso no meu cluster Nomad, que está sendo executado no meu nano cluster. Eu vou inclusive deixar em um giche aqui na descrição do vídeo o Nomad Job Definition e um Docker Compose, caso você queira rodar essa aplicação também. Não tem muito mistério, basta definir o servidor de origem, o servidor de destino, as credenciais, um intervalo de tempo e ele faz o sync das configurações. Ele também tem uma web UI onde você pode ver os logs e também manualmente rodar o gatilho para a sincronia. Por ora, isso é mais do que o bastante aqui para o DNS do meu homelab. Com todas essas mudanças, eu poderia até começar a migrar os serviços do meu homelab atual, mas eu decidi que eu vou fazer isso tudo do zero para tornar essa jornada ainda mais interessante. Assim, eu posso rever os processos e os serviços que eu irei rodar e documentar nessa série bem como ouvir o que vocês têm a sugerir. Lembra também das medidas que eu comentei lá no início do vídeo? Elas não foram por acaso. São exatamente o que eu preciso para encaixar um rack de 10 polegadas, o que vai ser a base física do meu homelab. A ideia é montar tudo dentro desse mini rack utilizando o Lab Racks, um sistema impresso em 3D que permite organizar e fixar os equipamentos de forma modular, facilitando muito a manutenção e a portabilidade. Isso vai me permitir eu tirar todo o conjunto de uma vez só quando eu precisar fazer alguma manutenção no BTCast ou organizar o setup sem ter que desmontar cabo por cabo. O único ponto que eu ainda preciso estudar é a melhor forma de montar o LC-MD microserver dentro desse rack. Isso vai existir um pouco de modelagem em 3D e tempo para ajustar tudo direitinho. E essa é só a primeira parte da jornada do homelab. A ideia é soltar pelo menos um novo episódio por mês, mostrando passo a passo a construção dessa infraestrutura do zero, desde o hardware e os serviços básicos até as automações e integrações mais avançadas. Eu quero que essa série seja algo colaborativo, então deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver no próximo episódio. Pode ser storage, containers, rede, segurança ou monitoramento. E claro, se você já tem um homelab, me conta como ele é, qual hardware você está usando, o que você está rodando nele e o que você faria de diferente. No próximo episódio, eu pretendo subir mais um nó de Proxmox, que vai ser o meu ambiente de teste separado do ambiente principal, para poder experimentar, quebrar coisas e, claro, mostrar tudo isso aqui no canal. Ah, e eu estou pensando em abrir umas lives de vez em quando para vocês acompanharem ao vivo o que está rolando por aqui. Configurações, testes, erros e acertos. O que vocês acham dessa ideia? Esses nomes aqui do lado são os membros do canal. Eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o projeto, é só clicar em seja membro aqui embaixo. Essa jornada está só começando e eu espero que você venha comigo até o final. A gente se vê no próximo vídeo e... valeu!